Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de PKXD Já estou entrando aqui no jogo, vamos ver, tá carregando e eu entro, que? Por que que eu tô verde? Eita gente, que coisa doida, eu não lembro de tá verde assim, tá, tá bom, então eu só vou mudar de cor Gente, de verdade, puxando bem pela memória, quem aí assistiu o último gameplay? Eu virei o fim das aventuras de Jake e fim, hora de aventura e não tinha nada a ver com cor verde Que estranho, bom, tudo bem, então vou dando aqui de roupa já, já vou colocar a minha roupinha básica Vou colocar aqui minha calça, esse tênis eu vou deixar mesmo, vou trocar o meu cabelinho Deixa eu colocar aqui o meu topete blindado e, 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 agora eu vou colocar, cadê o meu topetinho blindado gente? Ele sumiu, cabelinho, cabelinho, onde está você? Aqui, pronto E vou tirar o boné Pronto, galera Olha só, já chegaram aqui alguns inscritos e eu ainda tô verde Por que que eu ainda tô verde? Pera aí, deixa eu tentar de novo Mudar aqui a cor Essa cor Eita Pera aí, pronto É agora Gente, eu ainda tô verde Meu Deus, eu não tô conseguindo mudar de cor Gente, eu não tô brincando Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês Ó, abri aqui Agora eu vou abrir em customizar Daí ó, eu tô verde, tá? Daí eu tô clicando agora na minha cor que eu quero Ela não tá indo Daí eu clico em outra cor diferente E agora clico na minha Ó, vocês tão vendo? Cliquei aqui na minha cor de pele Aí volto na setinha e Tô verde Meu Deus, gente Que coisa doida Por que será que eu não tô conseguindo mudar de cor? Vocês viram, né? Eu nem escolhi a cor verde A cor verde tá lá no outro ponto Vou tentar a última vez, ó Abri aqui Ó, a cor verde Ela tá bem aqui Nesse final Ó, agora eu selecionei ela Ó, tá selecionado Com a aradinha amarela em volta Agora eu vou lá Escolher a minha cor que eu quero Que é essa Ó, selecionei E agora clico na setinha e Tô verde Meu Deus Eu vou ter que fazer Esse gameplay inteiro verde Eu não acredito Bom, deixa eu falar aqui Pro pessoal Oi, né? Oi, galera Eu falei que roupa legal Tá, mas agora eu falei oi Oi, oi, oi Bom te conhecer Se essa é a primeira vez Que você está jogando aqui comigo E que bom te ver de novo Se você já jogou alguma vez aqui Eu tô verde assim, gente Mas não é por opção, tá? É porque eu não sei O que aconteceu Que eu fiquei verde Meu Deus, gente Que loucura Bom, o que eu vou fazer Hoje será evoluir Os meus pets Por quê? Porque eu já consegui Até agora evoluir Apenas um Pera aí, deixa eu voltar aqui Eu evoluí apenas um Até agora, gente E eu quero evoluir Todos pra que Lá depois Na minha listinha dos pets Todos apareçam assim Evoluídos Foi o jacaré Só que eu evoluiu Ele era bebê E virou criança Então o que eu vou fazer? Vou correr no robozão Vou colher frutinhas Entregar pizzas Pra conseguir evoluir Eu sei que Crazy Run É o que mais dá ponto Então provavelmente É o que eu mais Vou fazer também Vou aproveitar que a galera Tá toda aqui E vamos fazer uma corrida Entre inscritos Né, pessoal? Eu só não sei Porque eu ainda estou verde Ah, olha só Tem um pet pod aqui Pra nascer Vamos jogar esse pet pod Então antes de começar A corrida? Então bora Vamos lá pra frente De casa Tô chegando aqui Misteriosamente Eu ainda estou verde Eu vou ficar com isso Na cabeça Por que que eu estou verde? Porque não sai a minha cor Então pronto Vamos abrir esse pet pod Qual pet será que vai ser Daqui de dentro? É um pet pod super, galera Eu gostaria que viesse O hipopótamo Ou a vaca Eu sei que a vaca Vem no comum Mas eu gostaria que viesse também Então vamos ver E hipopótamo Nem acredito, galera Yes Na conta lá Que eu jogo no canal Peter Games Eu já tenho hipopótamo E aqui eu ainda não tinha Então agora chegou Meu hipopótamo Nossa, que sorte, pessoal Agora eu vou chamar a galera Pra ir lá Pra ir lá correr No Crazy Run Junto comigo Então deixa eu escrever aqui Crazy Run Vamos pro Crazy Run, galera Vamos, vamos, vamos Não esqueçam de ativar Os seus pets Pra gente ganhar pontos Pra evoluí-los Beleza? Então agora Vamos direto Pro Crazy Run Eu vou correr assim Verde mesmo Fazer o que, né, gente? Olha pra isso Eu tô parecendo Uma mistura de Hulk Só que um Hulk fraquinho Então eu acho que eu tô Mais pra um ETzinho mesmo Vamos então Para o Crazy Run Que eu acho que já passei A entrada É, tá ali, pessoal Eu tinha passado a ponte Tudo bem Vamos nessa Ah, será que eu consigo Colocar alguma armadura De super poder E que ela tenha poder Eu já mostrei isso Pra vocês, gente Às vezes dá uma bugadinha E a armadura Fica sem poderes Mas provavelmente Na próxima atualização Já vai ocorrer A correção desses bugs Agora mais um bug Pra lista, né, gente? Eu tô verde E não sai a minha cor Então Tô chegando aqui Agora no Crazy Run Deixa eu ver se a galera Está vindo aqui junto comigo Sim, a turma já está aqui Bora então Vamos entrar Tem uma corrida em andamento Mas já vai começar outra Então vamos aguardar aqui, pessoal 3, 2, 1 Bora comprar o convite Vocês estão com os seus pets ativados Eu estou com o meu hipopótamo ativado Meu hipopótamo que acabou de nascer Olha só Já tem um hipopótamo de roupinha Aqui, ó De chapeuzinho Se chama Peter Play O hipopótamo Que legal Agora vai começar A contagem final Vocês estão ansiosos? Deixa eu ver se tem alguém De superpoderes aqui Não, não tem ninguém com armadura Então bora lá, hein 3, 2, 1 Partiu, galera Eu tô me sentindo Ah, tem uma armadura Sim Ela apareceu aqui No meio do nada Essa armadura Mas já está Arrasando na corrida Deixa eu pegar aqui Esse caminho Que eu já vi Que estava aberto Pula pra cá Pula pra lá Ih, por muito pouco Eu não passei a armadura, hein, gente Foi por pouco mesmo Ih, porta fechada Agora a porta aberta Então vamos correr agora Ih, lá vai a armadura Passando, correndo Como chama Quem tá de armadura É o Miguel Nossa, o Miguel Tá igual um jato Aí, passei Se eu conseguir Passar sem cair Que é uma coisa Que eu já não consegui Ai, quase Bom, eu vou ficar Em segundo lugar, né Não é à toa Que o nome dele Está Miguel Pro, né Ele realmente Tá correndo muito bem E a porta certa Era aquela lá Do outro lado Fala sério Ok Agora estou chegando Em terceiro lugar E Vamos pegar pontinhos Para o hipopótamo E coletar também 200 moedinhas Bom, então agora Eu vou sair aqui Do Crazy Run E vou tentar trocar De cor mais uma vez Enquanto tem uma corrida aqui Um andamento Então vamos nessa Vou tentar trocar de cor Vou tentar colocar assim Pra ficar mais claro Pra ver se fica E Não, gente Eu não consigo trocar de cor Pra cor nenhuma Peraí Vou tentar outra então Sei lá Azul Vai Só pra ver se vai Só pra ver se muda Estou azul agora E Também não Ainda estou verde Que mistério, gente Será que isso foi Algum plano do Invejildo? Bom, se foi plano dele Eu tenho que admitir Que dessa vez funcionou Dessa vez deu certo Porque eu estou verde Bom, então agora Vamos pegar aqui O próximo convite Pra correr mais uma vez Vocês já ficaram assim Verdes Alguma vez na vida Ou pelo menos De uma cor que não saia Falem que isso Não está acontecendo Só comigo, gente Eu estou me sentindo Um ET Bom, agora Vamos tentar correr Mais uma vez Eu ainda estou Com o hipopótamo ativado Pra conseguir mais pontinhos Pra ele Mas depois eu acho Que eu vou até Mudar de pet, pessoal Pra que outro pet Também ganhe pontinhos Afinal de contas Eu preciso tentar Pelo menos Evoluir todos eles Eu acho que eu estou Em primeiro lugar Pelo menos eu não vi Ninguém me passar ainda Ninguém que tenha Uma armadura de super poder Tá, agora eu vi Alguém me passar Agora Ai, eu caí no finalzinho E porta certa Eu acho que eu estou Bendo bem Por enquanto Pelo menos não vi Ninguém me passando Agora aqui Errei a porta E essa Acertei Vamos tentar passar Sem cair Nessa pontezinha Que é Sempre quando tem Aquela curvinha ali Eu acabo caindo Tomara que seja Essa porta Tomara que seja Essa porta E não era Então essa E não era também E agora essa Ai, era essa Acho que eu vou chegar Em primeiro Vou chegar em primeiro Yey Cheguei em primeiro lugar Uhul Coletando então 350 moedinhas Que beleza Então agora pessoal Eu vou correndo Pra cá Esperar uma nova corrida Começar Mas antes Eu vou trocar de pet Deixa eu escolher outra Aqui pra evoluir Deixa eu ver Choco Pig Búfalo Guaxinim Caramelo Pig Falta pouquinho Pra ela evoluir Então eu vou escolher Caramelo Pig Agora Pra dar pontinhos Para ela Pronto Escolhi Caramelo Pig Está aqui comigo Vai começar mais uma corrida E eu vou correr Mais uma vez Eu acho que essa cor verde Até tá me dando sorte Né gente Vamos pensar No lado positivo E eu tenho certeza Que quem está jogando Aqui comigo agora Deve estar pensando O Peter deve estar fazendo Rotina dos inscritos Por isso que ele está Correndo da cor verde Deve ser um comentário Que tem que correr Com o corpinho Pintado de verde Não gente Isso não aconteceu Quando vocês assistirem Esse gameplay Vocês vão ver Que eu estou verde Será que é pra sempre? Não, não, não Tomara que não seja pra sempre Tomara que isso mude E agora 3, 2, 1 Já vi que o Miguel Tá na corrida Então tem uma armadura Correndo ali Aí não falei Ele já passou a frente Vamos dando pulos E ele deixou aqui O búfalo dele pra trás Daqui a pouco O búfalo vai ter que encontrar ele Pela corrida Misteriosamente Depois os pets Sempre encontram a gente Lá no final Né Ah, não era essa porta Aí Consegui Bom, ele também conseguiu Então eu preciso ser bem rápido Se eu quiser pelo menos Chegar em segundo lugar Nossa Alguém tá passando Nadando Como é isso, gente? Ela passou nadando Bom, se ela cair aqui Da ponte Então ela já vai estar Com vantagem, né? Porque ela já está nadando Vamos ver qual é a porta Que vai abrir Bom, pelo jeito Eu vou chegar em último Dessa vez Só não vou ficar Atrás dos pets Porque eles ficaram ali Atrás naquela portinha Aí eu levei uns bloquinhos Alguém quer um bloquinho? Agora pontinhos Para caramelo pig É, eu não ganhei tantos pontos Eu acho que é porque Eu cheguei muito mal colocado Então agora Vamos tentar correr melhor Eu vou tentar colocar A armadura da super velocidade Vai que ela esteja Com o poder ativado, né? Então vamos tentar Armadura neon Com perninha neon Com capacete neon Assim pelo menos Esconde a minha cor verde, né? Esconde a minha cor verde Com uma armadura verde Isso não faz nenhum sentido E não, gente O poder não está ativado E eu saí Pera, pera Que eu vou voltar agora Olha isso, gente O poder não está ativado Eu não estou com a super velocidade Eu só estou com a armadura Porque eu estou com a armadura Ah, não acredito, gente Bom, pelo menos assim Ninguém vê que eu estou Pintado de verde Está parecendo que eu caí Num balde de tinta Então agora Vai acontecer mais uma corridinha Eu acho que o pessoal Está pensando que eu até Estou com o poder, né? Mas eu não estou, gente Isso não passa de uma fantasia Nossa, a Giovanna Está com o super poder aqui Estou vendo que ela já passou Bem rápido Porque ela tem o poder E eu não tenho O que será que aconteceu Com a minha armadura? Ah, o Miguel está aqui também Então temos dois corredores Com super poderes E eu com um cosplay De super poder, né? Só estou com a fantasia Mas o poder mesmo Eu não estou Vamos tentar agora Não chegar em último Para ver se consigo Uma pontuação melhor Aqui para Caramelo Pig Vamos correr Agora pula, meu filho Vamos nessa tentar Não cair aqui da ponte E é Eu caí no final Bom, se eu não chegar em último É uma boa coisa, né? Vamos ver se eu consigo Chegar pelo menos em penúltimo Ou antepenúltimo E... Bom, ganhei mais pontos E agora vamos coletar As moedinhas Que beleza Vou trocar Nossa, passou nadando Passou um nadando ali Vou trocar a minha roupa Já que eu não estou mesmo, né? Fazer o que? Com o super poder Deixa eu trocar aqui Vou mudar aqui de roupinha Hum, deixa eu ver Qual roupa que eu vou colocar Bom, acho que eu vou colocar A minha básica mesmo, né, gente? Já que eu não estou com o super poder Vou colocar esse tênis aqui Porque... Porque sim, gente Porque eu gosto de variar o tênis um pouco Agora vamos tirar o capacete E... 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 Tentar mais uma vez Trocar a minha cor Será que eu consigo? Será que eu consigo? Um, dois, três e... Tcharam! Não, estou verde ainda Ah, ah, ah Bom, vou continuar aqui Nossa, essa corrida vai demorar muito ainda Ué, por que será? Será que alguém ficou perdido lá dentro? Talvez tenha alguém preso dentro do Crazy Run E vamos ter o que esperar agora Bom, só estou vendo que essa corrida aqui Está cada vez mais cheia, né? Está lotada de gente Olha isso, gente Bom, vamos esperar um pouco agora Deixa eu ver qual é o outro pet Que está precisando de pontos Na verdade, todos estão, né? Mas eu acho que o que está mais perto De evoluir mesmo É Caramelo Pig Então vamos esperar aqui com ela mais um pouco Para conseguir Aí, pronto Vamos nessa, gente Já estou aqui, pessoal Só esperando a galera vir Para a gente começar com essa corrida Três, dois, um Vamos correr Bom, vou tentar passar Como de costume Por essa daqui Torcer para ela abrir Ufa, ainda bem que ela abriu É engraçado Porque após cada corrida Sempre fica um petzinho assim para trás, né? E eu acho que ele fica esperando A próxima vez que o dono vai passar Para ver se encontra pelo caminho Nossa, agora eu fui muito bem nessa parte E nessa também, inclusive Tive bastante sorte com a porta Ai, tomara que eu consiga agora passar Será que vai ser essa? Olha um hipopótamo aqui Nossa, tive muita sorte Será que eu vou chegar em primeiro? Se eu não cair na água? É Bem na hora que eu falei Eu acabei caindo Tomara que essa porta esteja aberta Tomara que essa porta esteja aberta Não acredito Eu vou chegar em primeiro Uhul Tomara que eu ganhe muitos pontos Opa, já vou abrir mais uma caixa 455 moedinhas E uma cadeira E mais pontos Nossa, como está agora mais difícil De acumular pontos para o pet Vocês não acham? Bom, eu estou achando então Que eu vou fazer o seguinte Vou agora tentar evoluir o meu pet No próximo gameplay Porque está subindo de pouquinho em pouquinho E para esse vídeo aqui não ficar muito longo Eu já sei o que eu vou fazer Vou continuar jogando PKXD Lá no meu outro canal Que é o canal Peter Games E lá eu também vou evoluir os meus pets Então agora clique nesse card Que vocês estão vendo aí na tela E vai direto para o canal Peter Games Música Música